Se você fala da minha pele, ou rindo meu cabelo, isso é o fim, é racismo sim. Se faz piada da minha cor, põe apelido, não deixo não, isso dá prisão. Paraná, o medo contra o racismo. Se você presenciar qualquer ato racista, solte a voz, denuncie. Então, se liga, baixa a bola, meu irmão. Racismo é crime, racismo não. Paraná, terra de gente que trabalha, cuida e respeita. Paraná, terra de gente que trabalha.